Ninguém tá levando a carta Não, foda-se, cara Comi, comi o dragão, comi o dragão Comi o dragão Falou, não, não, não Sabe aqueles encontros de Coca-Cola Anônimo, que você senta na cadeirinha e fala assim, oi meu nome é Dest, eu estou limpo há duas semanas, entendeu? Já tô virando já, vários meses já de limpeza Caramba É, tô vários meses já de limpeza Ó, o Dante tá de Winston Dante tá de Winston, eu acredito, velho Boa Dante Barreira acionada Armas otimidades Olha o Reaper lá, dando um rolê ali em cima O Dante não O Dante não chamou o alvo, né Saudades Por que esses reinados estão me acertando através da placa, velho? Que loucura Agora desceu, agora desceu Tá com o de vida, tá com o de vida Tá, meu amor Cara, o de vida é muito bom Porque você sobe no dragão e você fica muito cuzão, velho Ali, ó Olha o Spider ali, ó Ali atrás aqui, ó O de vida é muito bom O de vida também, pessoal Toma muito dano Sim, aí você volta Pega um pouquinho de tudo Pega um pouquinho de healing Pega o saco aqui, ó Matamorce, matamorce Boa Easy, matamorce Isso ainda faz um predador aqui, assim, ó Nossa, a Divinha ficou orgulhosa Uuu, foi derrubado A Divinha ficou orgulhosa de mim agora A Divinha ficou orgulhosa A Divinha ficou orgulhosa Ah, não mora essa merda Não mora essa merda Sabe o que eu quero? Mata a Zarya Eu quero que você mata a Zarya Já foi já Nossa, matou E tem gente que acha que Zarya tá outra ridícula Mas isso não é verdade E houve boatos que eu estava na pior Pega o saco aqui Ninguém tá levando a carta Não, foda os caras aqui Comi, comi o dragão Comi o dragão Comi o dragão Fala Não aval eu Fala Comi o dragão A gente tá precisando de ajuda aqui atrás Comi o dragão 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 Ela tem uns lasers fortes pra caraca É Me ajuda Comi o dragão 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 Oi, 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 oi Fez uma ranqueada Fez uma ranqueada Então eu comi toda minha roupa E o cara que... Pegaram um faro Jojo Minhoca Não tem problema Não tem problema Eu matava Ele é a fara Ele é a fara Ali ó Tentando me matar Já tá... Miada Já pronto Jojo Minhoca Morou muito de vida Pessoal O nome aqui da parada O nome aqui da parada É Jojo Minhoca Soldado O lobo Marca Falou Falou Comi o dragão Engoli o dragão Chupa dragão Olha a música do ranzo Já refletiu um dragão? Não Soldado tá vivo É, tá ali ó Foda-se Deixa ele lá A não ser que ele chegue por trás Com o Bisor Tático Comi a bola Quebra, quebra É, foi o que eu disse A não ser que ele chegue por trás Com o Bisor Tático Que foi? O que aconteceu? Bisor Tático atrás O Soldado Olha a Minidiva aqui assassinando Pega aquele soldadinha Pega o soldadinha Pega aquele soldadinha Na porta do spawn Vem buscar a knife Zarya tá com um de vida Pessoal O Soldado tá aqui dentro Pega lá Soldado aqui com um de vida Soldado aqui com um de vida Soldado wanna vender atrás Peguei! 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 Vamos! 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 Boa! Nossa, o Ren tá muito low! Muito low! Muito low! Muito low! Boa! 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 Mura tá bom de vida! Matei! Matei! Boa! Pegando chamas! Mesmo! Confira... Odispo... Projeto, pa! Ficou um arco! Distrai-se atrás Estacionei em cima da caja Tom... o que o... eu tomei? Eu tomei e não conseguir comer o touchdown Lindo da último� Nossa, o Rhan esta deretido Kco오 útil Eu vou ter que botar Matei Eu vou ter que botar Vale a pena botar agora? Cadê vocês? Nosso Ryan morreu É o Dante Mas você não tem o Ryan Sim, vamos de Dante Vamos, vamos, vamos Uma Tracer aqui atrás de mim Zarya atrás também Pega a Mercy Ah, eu não vi Quer regrupar? Melhor Transportando a carga Transportando a carga Transportando a carga Ah velho Porra Dash, também você não precisa voltar full né Claro que eu preciso Tô com um troco de live Deixou lá Tô uma atriz por toda hora Vai Dash Ó a Tracer ali Nossa, tá muito low Muito low essa Tracer Bom time Pode pular, pode pular Não tá Cuidado com o Ryan Cuidado com o Ryan aí O soldado tá com um de vida pessoal Opa, tio não Eu vou até mandar aqui a ult O Ryan tá com um de vida deles Boa Será que vai? Tá E você tem que esperar Boa Ajuda Ajuda Tenta botar Ajuda Segura Ficou você agora Cadê as nuvens de Jinjin Dash? Cadê? Não tem Jinjin não Tracer em mim Pega a Tracer Pega a Tracer Cadê ele na Tracer Renta a Lu? Força, força Ryan Força Ryan Porra velho Tracer tá com um de vida pessoal Cadê a Tracer? A Musica tá com um de vida também Rai tá com um de vida O lobo Aí molequão Vamos Ae molequão Boa Boa Nice Nice Descobro Passei costas Nossa 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 A Zarya tá com um de vida pessoal O lobo Tracer do capeta O lobo Tracer do capeta Boa, filha O lobo Tracer do capeta A única coisa que eu acho que falta na diva É a possibilidade da diva abaixar É muito estranho Tem Oriza, né? Fica esperto aí, Deus Calma, Chim Tem embaixo? Só pra saber, não dá? Desce doido Ah, é falha Não sabe, doido No Vou ver isso, pegar isso Vai na mora Caiu uma mora e caiu tudo Boa time Eu não sou bom de matar em Rogue, nem eu disse não Nossa, surpresa Matei tudo Você pode ficar tranquilo aí Tem uma fara na esquerda Sim Pode ficar bem tranquilo Viu, Dante? Eu te protejo Por aqui, Brick Eu preciso de procura Heróis nunca mortam Boa, Brick, Anelson Tá tudo bem Tô tudo bem Tô mesmo Tenta tirar um pouco do shield do Rai Ai, pegaram uma Murph Pra ficar com a fara Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Vai tentar ressar, vai tentar ressar Tem um Junk atrás E você, Desce? Ai Hello, Drunk Eu tava sem a voada Vamos persegui-lo e pegar-lo Falou, Drunk Eu consigo comer as bombinhas do Junk Eu consigo comer as bombinhas do Junk É uma vó Volta um pouquinho, Chamele Volta um pouquinho, Chamele Tô curando Pé tag, pé tag, Dante Não, Dante Não, Dante Não, você deixa a gente dar não, Dantezinho Vamos conseguir jogar o Rem pra fora Não, sou so grande Tá sozinho, Desce Tudo bem, tudo bem O Rai também tá com as bosta aberta aqui Para na esquerda, para atrás Tá pegando Tem um Hog atrás Ah, cara É muito preso pra matar Muito Tanque Muito Tanque Segura aí, Segura Eu morri, tô chegando 3 de defesa ativada Regrupo aí, Dash Pega a FAB Boa Vamos ser heróis Volta, volta, volta Volta, volta Desce mesmo Aí, Dash Tem que dava comigo, cara Eu não escutei uma call até agora, brother Tô daivando Na raça Tô jogando single, velho Falaram ali, ponto, ponto, ponto Eu daivando ponto Aí você ficou, levou 5 minutos Tá levando Quem falaram ponto, ponto, ponto Eu tô terra planície então, velho Gura nada, Edifecândido E aí Tem uma moila Moita Mas eu falo da diva, não abaixa Tem que ser protadora de shbac, sim Mas aí na... A diva abaixa Só que 100 metros Ou seja, não abaixa Pra que que serve abaixar 100 metros? Para! Merce! Merce! As vezes eu me perco um pouco no voo Ainda Vou pegar esse fogo aqui comigo Vou pegar esse fogo aqui comigo ou fecha Me atrasse Lu Mas também o time inimigo é bem ruim Minha habilidade suprema Porra, você tá meio que desmerecendo nossos esforços né, Gibinha Valeu, aí eu agradeço aí Não, não, não tô não Não, eu agradeço aí Eu tive agradecendo aí Não, eu tive agradecendo É assim que você... É que eles tão fazendo umas coisas que, meu Deus Não, mas... Eu tô ao lado de fora Não, eu tive agradecendo aí É assim que você faz então, né? Tô ligado Não... Muito ligado Não que você tá sozinho, foi mamado aí Pelo menos eu não perdia um Pelo menos eu não perdi algo Bom, meu Deus A gente tá em conta na... na Fire and Mercy Marca o Fire and Mercy Tentar Pode esse Rogue Cadê a Fire and Mercy? Vou esperar meu time, não morreu todo mundo Eu morri Cadê você? Agora eu morri? Ou não? Mandei F*** lé Eu tenho ult. Ah, eu acho que eu não sei. Eu tenho ult, dá para acontecer. Mas não estou à toa não. Eu tenho ult também. Aí o Dante morreu, sabe? E aí vai. Nossa, mas está muito low, muito low, muito low, muito low, muito low. E aí vamos ser herói. Pode bradar, noob. Todos os sistemas chegam. A gente está subindo e tem uma vida. Boa daqui. Não fecam a cabeça. Olha o que falha. Caraca! A saúde cai no meio do rei. Eu mato ele. Sim, é bom. Quando a Phara está... Valeu, Pedro Comilão. Valeu, velho. De coração. É... Quando a Phara está com fome, ela diz A coxinha vem de cima, sim. Com certeza. Vamos para dar um? A justiça vem de cima. Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vamos para a B1. Vamos para a B1. Vem de cima! Nossa! Consegui tirar a paga Oi! Tô construído, vou 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 Vamos lá time 200 segundos, vamos lá, boa nula Boa nula, segura! Boa nula Facilei Devia ter... eu sei usar isso melhor Devia ter usado em cima da carga Obrigado Ah, tô mexendo Pulei ficar fora, pulei ficar fora A fora tá louca em mim velho Sou só eu que to cantando Ela tá foda Pria, atrás, atrás, atrás Agora boa sorte Nula Nula Para Nula Para que ela tá me marcando Vamos colocar você de ponta na luta Boa Boa time Nossa É, o saporta, o saporta tomava muito forte E aí corujitos Como é que tá seu queridão Nossa Nossa Põe segura Põe segura com seu cajado dourado Sim, seu cajado dourado Ah, querido animaizinhos de teta Posso ver que você assistiu até o final Então deixa o seu like Se inscreva Recomende pros amigos O canal E a palavra de hoje Pra você deixar nos comentários E provar que você é dos fortes É Vamos ver se você consegue aí escrever Esse famoso ditado japonês Que o Ranzo Genji Ranzo Genji Faz na Lâmina do Dragão Beijo pra você Abração do Deste A gente se vê e até a próxima